Vamos lá. 6,750, Galo, 08,63, Leão, 23,37, Coelho, 75,28. 9,663, 7,141 e 825 do Carneiro, tá? Na LUC, 7,244, 4,158, 4,102, 5,996, 9,164, 0,664, tá? Vamos aqui para os atrasados. Rio, não tínhamos Galo, tá? Vou tentar falar com a nossa Felizarda aí da Peixada, tá? Não tinha Galo. Na LUC aqui, nós tivemos aí o Cavalo, né? Já tinha atualizado. No geral, Galo não tinha Cavalo, tá? Bom, então vou colocar aqui a Cruz do Dia, né? Vamos fazer a Cruz do Dia aqui. Amanhã, dia 9. Vamos colocar aqui a Cruz do Dia 9, né? Não sei quem me perguntou se não dava vaca na Cruz do Dia. Então, para quem me perguntou se não dava vaca na Cruz do Dia, no dia 9 dá, tá? Não sei quem perguntou aí para mim. Ah, Rogério, não dá vaca na Cruz do Dia. Dá sim. No dia 9 dá vaca. Tá ok? Então vou deixar aqui no resultado do Rio. Deixa eu ver aqui a nossa Felizarda foi a Keila. As mulheres comandaram hoje, né? Na Federal foi uma mulher. E agora também. Na Coruja foi uma mulher também. Ela pegou lá no quarto prêmio, tá? Na 528. Deixa eu ver se ela está aqui ao vivo. Vamos ver se a gente consegue falar com ela. Vou tentar. Vamos lá. Keila, né? O nome dela. É isso mesmo. É Keila, né? Vamos ver. Vamos ver se está ao vivo aqui. Oi. Oi, quem fala? Quem está falando? Keila. Boa noite, Keila. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem? Você sabe quem está falando? É do canal, Rogério Neto?